Aqui em Balneário Camboriú, um flagrante de crime ambiental. Um prédio foi identificado jogando tinta no rio Marambaia. A gente volta a conversar com a repórter Daiana Brocard, que tem essas informações. Dá aí. Pois é, Caleb, isso aconteceu essa semana, viu? E segundo informações da Emasa, a própria Emasa mesmo recebeu fotos e vídeos feitos por moradores que perceberam uma mancha esbranquiçada nas águas do canal Marambaia, do rio Marambaia, mais ou menos aqui nessa região onde a gente está, no bairro Pioneiros. E aí os fiscais vieram até o local para saber o que estava acontecendo, porque essa mancha esbranquiçada não é natural do rio. Então eles começaram a vistoriar os locais e perceberam que um edifício que fica na rua 1131, ele estava sendo pintado. E perceberam também que lá nesse edifício havia um ralo com resquícios de tinta e que provavelmente essa mancha esbranquiçada teria partido dali. Existe a suspeita de que resíduos de tinta tenham sido despejados nesse ralo e aí vindo parar nas águas do rio Marambaia. E o que aconteceu? O prédio foi intimado para apresentar uma justificativa do ocorrido e um relatório também vai ser encaminhado para a Secretaria do Meio Ambiente aqui de Balneário Camboriú, porque esse edifício pode responder agora por crime ambiental. Hoje a situação aqui no rio já está mais tranquila, viu? A gente até se surpreendeu quando chegou aqui. E aí, Caleb, você que conhece bem essa região também, porque o rio Marambaia, ele está, agora a maré está alta, né? Ela subiu a maré, então ele está com bastante água aqui nesse canal e quando o rio fica assim, até o cheiro de esgoto fica quase que imperceptível, né? Mas quem mora e passa por aqui sabe que quando a maré está baixinha, quando a maré está vazante, aquele lodo preto fica exposto e aí o cheiro de esgoto realmente é insuportável. A gente tem acompanhado todas essas ações, né? Que têm sido feitas pela EMASA para recuperar o rio Marambaia e entre elas está o programa Se Liga na Rede, que tem incentivado as pessoas a fazerem a ligação correta e também punido quem não está devidamente ligado na rede de coleta e tratamento de esgoto aqui de Balneário Camboriú. Para se ter ideia, olha, de janeiro a outubro de 2019 foram feitas 16.596 vistorias, quase 100 lacres em redes irregulares foram feitos que afetam diretamente a qualidade do rio Marambaia. No caso desse prédio, que provavelmente tenha despejado algum tipo de resíduo aí na água do rio, o ralo, ele não chegou a ser fechado porque segundo a EMASA não era uma ligação irregular, né? Era um ralo que desembocava no rio, então eu não sei de que maneira, até que ponto isso é regular ou pode ou não, mas o que a gente percebe aqui é que existem também outros tubos que desembocam no rio e que provavelmente sejam para a água da chuva ou alguma coisa assim, né? Enfim, nesse prédio a ligação não foi lacrada. Lembrando que a EMASA possui esse programa, já que é muito importante as pessoas que tiverem dúvidas como se ligar, como regularizar, procurem a EMASA e que todas as informações vão ser repassadas. E no mais, a fiscalização segue. Uma pena, Caleb, que uma outra situação que a gente percebeu aqui também, que tem muitos resíduos de lixo, né? Plástico, copinho de plástico, embalagem, né? Tudo isso também acaba vindo parar aqui no rio, que prejudica não só o rio, mas também a vida marinha. Então, a EMASA faz a parte dela com a fiscalização, com a punição, mas as pessoas também têm que ter consciência, né? De não jogar lixo em qualquer lugar, porque isso tudo interfere no meio ambiente, na natureza. Eram essas informações, Caleb, voltamos com você aí no estúdio. Muito obrigado. Dá, inclusive, amanhã aqui no Balanço Geral, nós vamos trazer esclarecimentos, né, de como descartar de forma correta a tinta nas construções em Balneário Camboriú. E outra questão, hoje pela manhã eu conversei com o Douglas Weber, que é o diretor-geral de Maza, ele falou que essa redução no odor, no mau cheiro, no canal do Marambaia, nessa localidade onde estava a Dana Brocardo, também é resultado da utilização das nanobolhas, que teve investimento milionário por parte de Balneário Camboriú. Não é ainda o que eles esperavam, mas já está gerando resultado por lá.